A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa, FIDADE NO BRASIL Boa, FIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai Está razoável Continua Mais Mas Boa, FIDADE NO BRASIL Vai, vai Vai, vai Vai, FIDADE NO BRASIL Vai, FIDADE NO BRASIL Vai, FIDADE NO BRASIL Vai de frente, FIDADE NO BRASIL Vai dar de novo Aí, isso, garoto Aprende rápido Não mexe também, né? Vai De novo Vai Primeira vez First try Vai, Lina Põe Lina É o máximo Abre Abre Abre